Tadam! Tadam! Vai mencionar o cientista? Não, gente. Adivinha aí se eu tô escrito bem no chat aí. Será que eu tenho... Será que eu tenho... Eu tenho isso aqui Eu tenho isso aqui Eu não tenho isso aqui, mas eu tenho isso Eu não estou querendo zoar, né, gente? Estou com a visão Você vai ter um like, um, 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 um Olha, 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 olha Vamos colocar o ar, gente Olha, olha, olha Gente, olha, a gente vê o meu paraquedas Já começou a zoar e veio? Sim, faz tempo É muito bonito o meu paraquedas É muito bonito Que é esse? Ah, eu nunca joguei É? Eu nunca joguei Tem uma lema aqui, olha Aí, irmã, tu fez o que eu fiz o que eu fiz da noite? Não, você foi a noite não Da noite não, dessa assim Não, você foi o ladozinho da noite? Não Não Eu acho Que preço Eu tenho muito material Eu tenho muito material Você tem arma? Tem Dá uma, sai É Não Não, tu não fez isso Não Eu tenho muito material Eu tenho muito material Eu tenho 300 de tudo Eu tenho baú aqui Vamos pegar Dá pra mim? Trê Pro Eu acho que veio coisa pesada, tipo, snipe por cagada. Ai, ninguém vê o metal pesado, ela fica pesado. Ai, mano, a fruta que nunca... Eu sempre vou jogar metal pesado, é muito da hora, até a estrada é uma gostosa. Mano, é minha primeira vez jogando com essa arma, mano, é minha primeira, mas, tipo, no X1 eu jogo sempre. Né, não, tipo, não jogo sempre, mas é muito... Mano, que delícia, que delícia! Eu sou ladrão. Eu sou ladrão, eu sou ladrão, eu tenho dois kits ladrão. O que eu fiz de ladrão, eu ganhei alguma matura? Não, ladrão. Olha, porque isso aqui é alguma missão, ó. Não pega meu skate, se o outro pegar... Gente, olha aqui, skinho tem habilidade. Só deixa mais lindinho, né? Só deixa bonitinho, não dá nenhuma habilidade. Pode dar, né? Se a pessoa tiver boot, né, tu sabe, né, dá, 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 dá. Tem uma mão de distância aí, eu tô com um bando. Mas eu quero de rasgar. Cadê meu skate? Isso é muito boot. Devolve, hein. Eu não dou com o seu skate. Não, não é você, não. É o meu skate dele, mano. É meu skate? Não é. É meu. Ele também tem. Ele também tem. O dele, ele esqueceu. Tão atirando em mim. Tão atirando em mim. Eu tenho mais um shield. Eu só tenho mais nada. Por que você usa os meus nada? Ah, pra matar. Não, eu não sei se não está fazendo agora. Ah, mas eu vou pôr minha cara. Cadê os caras? Desaxei. Um to com a cabeça lá pra fora. Vai levar. Cadê os malucos? Ah, mentira que ainda tem robô. Morre aqui. Tem robô? Tem robô ali. Ah, filha da puta. É robô de couro. Vem, filha da puta. Tá ferrado. Nossa. Eu só tenho essa arma aqui. A arma não é de novo. Agora eu só tenho essa ou é? Toma. Toma, tá queimado. Ele falou que me matou. Essa é a minha arma aí. Cadê essa minha arma? Cadê essa roxa? Por que atrás não funciona? É, não sei ainda. Também. Ah, não, não. O homem tá vendo o hacker. Não sabe o que eu tô vendo. Ó o boot que tem aqui, tem aí. É, meu amor. O boot que tá no capítulo. Ah, peraí. Por enquanto, vou me... O boot que tá no capítulo. 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 Qual? Qual? É do papo, não tem? Essa aqui você não tem, quer ver, ó Você não tem essa aqui, né? Uau, essa daí que você tá dançando? Você tem essa aqui? Uau, vai Vai? Eu tenho essa aqui? Não, essa daí não Essa? Eu não comprei Eu não comprei Esse é de boot, sim Bora, um parquinho Bora jogar parquinho, mas treina um pouco Bora Tu é pro player? Não Tu é noob? Mais ou menos Eu sou noob Eu sou noob, eu não tenho nenhuma skin, dá uma aí, ajuda aí, ó Eu não tenho nenhuma skin, velho, aí, ó Pode ver, eu não tenho nenhuma Essa é fake, vai ser pra um dia Olha só, tem skin, tá dando uma agora Essa desse aí, ó, que tá na loja, galera Falei Essa aqui é mais da hora Esse aqui vai falando no fundo da minha saiva Coloca um criativo Olha um parquinho Vai tá pronto Esse aqui você não tem, ó Claro que eu tenho Esse aqui não tem Esse aqui Ah, você tem a skin? Essa skin aqui é emprestada, essa skin Mas você tem a skin Que é dessa dança que você acabou de fazer? O que? Sabe essa dança que você acabou de fazer? Ah Você tem a skin dela? Tenho Eu estou em talha? Sim Você duvida? Você duvida? Não Não tenho Eu tenho, filho Você é bom de sniper? Às vezes Eu sou bom Esse cara É de X1? Não Ah, então Ah, é Dá mais É o que eu criei Porra Que porra é essa? É nessa? Eu coloquei essa Tá, porra Tudo isso daí Isso, viado Eu vou continuar aqui Já tem sua lua? Não Vamos tirar a X1 logo Dá um iPhone aí Caso eu faça o bolozinho Dá um iPhone aí É meu, filho Dá um iPhone aí Eu estou mexendo mais dados, cara Dá aí, ó É sério, dá aí, é sério Tá pegando um raio Vem, quando você tá aí, ó Eu pego o raio aqui Vem, vem Tu tá querendo ter o raio, mofo Vem Prox, você tem a DF? Oi? Tu tem a DF? Oi, meu amiguinho Pode falar Você tem a DF? Como assim? A DF Deve, devo ter Faz a docinha Ô, me põe o iPhone Põe o iPhone Põe o iPhone Eu já dei Você não deu Eu sei, tá em algum lugar Eu tinha no mapa Eu já dei Ah, até abuso, mãe Quanto eu passei entrando? Não dá pra dar o celular Quanto você quer que eu te dê? Tendo que não dá Vou botar pra central A Arena aqui foi 3.30 Vamo, vamo Quer levar um pau? X1 Tu quer levar um pau no X1? Não Ah, por quê? Por que eu gosto Quê? Agora que eu me toquei É pra voltar pra central E eu voltei pro lobby Até é burro demais Ah, porque eu tô errado Ah, nossa, é muito burro Tem uma pessoa mais pouca Do que tu, tem? Calarão É, eu já iniciei Iniciei Um, um, um Hum Cadê você? Eu voltei pra central Eu tô em uma ilha Entra aí É qual? A Arena aqui foi 3.3 Quanto zero Tá sabendo legal Tá No editor O que aconteceu? O que aconteceu? Tu entrou? Não Não Aham Entra aí Volta pra central Volta pra central Por que você entrou? Você entrou no pau Eu não levo pra ele Tu não sabe mano Puta que o pariu Tô gostando de jogar esse jogo de corno Em que dia? Em meio Qual a temporada Se joguei? Tô gostando de jogar Fortnite Qual a temporada? Temporada 6 Também Olha Tem Tem Embaixo Que tem mais Item Aqui embaixo Tem mais Item Aqui Calma Vou pegar Item Onde vem? Tô pegando item Vem aqui na porta Aqui tem item Vem 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 Prontinho Que eu fiz Fica vendo Fica vendo Como Peraí Peraí Tu quer voar Entra Entra Pode entrar Pode entrar Pode entrar Pode entrar Não é só como Pega Pega Montão Pega Tudo Atira Todas as armas Vai pegar O canho de mão Tá bom Não Desculpa Vai 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 Pega Pega Tudo Até a gente É Inventário A Porra A Porra Passo É Legal 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 Agora Sim Vou Fazer Muito Alto Tu Viu Chegar Lá Altão Quero Ela Eu aqui Uh 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 Geis A Porra Ah Não Peraí Peraí A Foda Tu Tinha que ser Nube oi 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 o calma tá carregada calma nossa eu queria fazer a minha metagem como eu queria bora tentar fazer a metagem bora a minha primeira metagem é essa aqui ó vai vai então vai eu vou deixar vai ficar separado a gente vai fazer a metagem atirar e pulando não deu velho vou tentar vou tentar vou tentar vou tentar tá tá sem mirar coisa nada iiii peraí a vida errada peraí de novo eu tenho mais uma chance para fazer isso eu fico lá em cima quando eu tiver caindo devagar de novo peraí peraí para me conseguir voar peraí meu lute é isso aqui deixa aqui meu lute o que eu acertei quero é a minha bundinha ali eu não sei então é o que eu sei que até o Eu estou sem a água, estou com a repulsora. Cadê minha arma, deixa eu montar. Agora está na hora de eu tentar tirar em você assim, enquanto você pula. Deixa eu tentar. Você não deixou, você mexeu. Fica parado, fica parado. Tu mexeu, fica parado. Fica assim, fica assim. Fica assim, fica assim. Ah não, fiz errado. Vai cair de mal. Você me mata. Não, fica parado, fica parado, fica parado, fica parado. Não mata. Vai, vai, vai. Ah, você fica mexendo mano. Olha, eu vou só fazer como que é. Deixa eu fazer, fica parado, fica parado, fica parado. É isso que está acontecendo. Vou te dar uma dica, por isso que estou morrendo toda hora. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. É isso que você está fazendo comigo, olha. É isso. Aí, olha. Você fica querendo atirar em mim. Mas é assim que tem que fazer. Deixa eu tentar. Nossa. Vai, olha. Fica parado, fica parado. Eu estou com pouca vida. Sai, sai. Vai, tira. Ah, tu mexeu mano. Tu não sabe, tu não sabe ficar parado mano. Eu vou colocar parado na descrição. Você não está parado. Você não está parado. Mas, tira. O que você consegue? Eu estou parado. Não é de longe que tem que fazer isso aí. Até pode de longe. Fica parado, mano. Mas, sério, para de doença mano. Oh, fica parado. Eu vou te dar um tiro, mas fica parado. 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 Fica parado mano. Fica parado mano. Fica assim! Fica assim! Fica assim! Peraí! Peraí! O que eu vou tentar fazer? Vai! Peraí! Peraí! Quando eu falasse a tu usa a repulsora! Usa! Usa a repulsora! Usa! Cê tá onde? Usa pra cima assim ó! 3, 2, 1 e... PÁ! Vai de novo! Peraí! 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 Peraí não! Pra dar certo! Pra dar certo! Sai daqui! Sai! Não! Pra dar certo mano! Tu tem que ficar com pouca vida! Não mata! Tem que ficar com pouca vida! Tem que ficar com pouca vida! Cê tá me matando! Agora é sério! Usa assim ó! Peraí! Peraí! É! Usa! 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 Fiz errado! Fiz errado! Peraí! Peraí! Agora faz de novo! Peraí! 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 Faz! Vai! Vai! Cuidado! Eu vou tentar dar um escop Qualquer? Vai, vai, vai! Faz de novo! Ó! 3... 2... Tá preparada? Sim! TÁ! penetra! É, schlimm... Vou fazer de novo! Então vai! Té! Vai! E a pegar... Mas cê desceu! Vai! De novo Peraí, vai de novo Tá bom Ai, fica Quando você voar, só fica parado, não mexe Vai, vai Ah, você fica mexendo no ar Eu larguei o meu controle, ó Vai Não tô mexendo no meu controle Peraí Vai, vai Vai Olha essa habitagem Vai, vai, usa, usa Usa, usa, usa Usa, usa, usa a repulsora Peraí Usa a repulsora de novo Eita, então carrega aí Um, dois, três Nossa Agora minha vez, vai de tentar Peraí, peraí, deixa eu carregar aqui Usa a repulsora Usa a repulsora Ai Peraí, peraí Desculpa Tá, o quê? Oh, oh 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 Vamos dando uma ajuda Não comeu não, né Não comeu não, né O que é isso? Usa de novo, usa de novo Usa de novo a repulsora Tô carregando Parece que alguém me errou, não é mesmo? É É mesmo Eu quero saber agora que eu não sei, só vou alvar um Espera Ainda não acabei No scope No scope Isso que é scope Oh scope Oh xixi Não sei tá fazendo scope Ai, vou carregar Vai Você pode me dar uma Sai Ai Isso Ai É a do scope Hein? Aqui está de acordo com a grado Vem pra cima Vem pra cima Vem pra cima Aqui é o flash Aqui é o flash Flash foi na mão bolsa Você é o maior put Eu? Não, eu O Broca O Broca, você tem quantos anos? Nossa, eu tive uma ideia O Broca, você tem quantos anos? Eu tenho um Ô, mano, você é levantando Qualos? Eu já falei Qualos? Eu já botei Mas eu vou Alô Ele está te matando Mas velho Ô, bicho Vai daí É o fofo É o fofo Isso, ele é estranho Peraí 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 Peraí, Pauze Pauze Carrega a sua arma Carrega a sua arma Pera Ai, aquele tiro foi indo Bora jogar dupla Agora que eu estou me divertindo É Bora, foi Nossa, dois de vidas Dois de vidas Ah, está com 42 Como eu acho Tá vindo na minha região Nossa, aqui não tem bazuca Agora que eu não sei Oi, gente Oi, gente Ei, pode descer, meu amiguinho Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Bravo, tá, passei pronto Terminou? Tô, tó, tó Compartilhar minha live Não tem nem que assistir Bora, sai Sai do que, ativo Sai do que, ativo Olha Vamos tomar outra dupla Ah, velho Estou gostando já De levar um pau Não, a gente matou Já tô Com você Se fuder Olha, se parar Escolher Tu não tem Olha O 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 A O O O O O Como você já tem? Ah, eu não estou me dando É aqui, é aqui, é aqui É aqui Ai, amor, só porque eu estava perguntando Eu estou esqueçada Obrigado Oi Tu quer jogar um X1? Não, velho Tá porra É aquele lá que tem que ser bom Tem que ter 300 vitórias Isso é porra toda Pô, na moral, mano, eu vou te expulsar até Pô, tu não deu like, meu Dá like, caralho Pô, mano, esses caras aí não tem como, mano Não compartilha, não dá like Ah, tá louco, tá louco E não se inscreveu ainda Ah Volta para a central O que você quer que muda? Pera aí, eu vou entrar comigo Como eu tu entra, tá? Deixa eu compartilhar minha live Deixa eu compartilhar minha live E aí, Tec Norte E aí, Tec Tô jogando X1 Opa É do grupo Quem tá falando aí é Joãozinho Denos É do grupo Lá do WhatsApp Mete só, hein Vou entrar aqui, ó Tô jogando Rô Rô Que te lia Tô é no grupo Tô é do grupo, né Que eu vou compartilhar Live Lá, live Tá de que grupo? Code Smoke? hummm 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 nossa esse que louco ficou de smoke aquele lá que nesse fluke acho que é personalizada eu vou adicionar tu vou adicionar um inscrito aqui pequeno pequeno é uma merda você parou que eu tenho aqui o carro da visão e aí 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 Está dormindo 3, 2, 1 e já 1, 2, 3 e já Ah, foi bem antes, peraí Dança de novo, dança de novo, pai, outro barulho Dança de novo Dança de novo, dança de novo, sozinho Dança sozinho, dança sozinho Dança o passo de dança sozinho, sozinho É, pronto, agora tira, tira Fala já Dá, 3, 2, 1 Ah, peraí, 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 peraí Não, não, peraí, peraí Fala 3, 3, 2, 1 e já Ah, ficou errado, tio Vamos lá Vai, 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 agora senta Peraí 3, 2, 3, 2, 1 e já Ah, morta quase Quase 1, 1 segundo Para, para, para Dança de novo, dança de novo Agora mexe, mexe, mexe o personagem Vai, vai 3, 2, 1 e já Ah, vai, 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 vai Bora de novo, bora de novo Ah, mano, o que é, hein Bora, brox, bora Vai, vai, vai Conta você agora, vai 1 2 3 Eu vou falar já Vai, amigo, faz com ele 3 2 1 E já Uh Cara, eu tinha feito, mano Pô, cara, eu tinha feito 3 2 3 1 E já Ah, tô nem morto Vai, quando tu falar já Não, vai, vai 3 3 Vai, fala já Calma 3 2 3 2 3 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 5 5 6 6 5 5 6 6 7 7 7 8 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 18 20 20 Vem cá Gente, isso aqui não é peido não, tá? Eu tô me cuidando com a boca, só pra avisar Ah, gente, que gente, tem ninguém aqui? Aí, você quer ir no x1 com mais dois, hein? Faz alguma dança, se você quiser Fez, ele quer ir no x1 com a gente Bora pro x1, nós dois contra eles Bora, bora lançar a arte, vem Todo mundo contra Todo mundo contra Put, 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 faz os bot, put, put Eita, merda Tá bugado? Cadê? Cada um do x1 Cause nasceu... wrote a porra Ah, ele... Ah, ele é a bazuquinha Não, meu Deus, é a bazuquinha vai porra porra renasce porra 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 vai não pode não é para destruir o espanha a bazuca não vai lá tá tá isso que cê tá vendo isso que você tá vendo vai tomar na chuva de live vai vem pô de vinho eu tô de isco rola ai mano vai ser eu e vai ser eu o outro versus você os dois? ai eu to depois vai levar um pau mesmo ai ai é fácil não é você e eu é você e eu você me matou né? vem com meu amigo vem com meu amigo amiguinho calma que eles não caram mais de mim isso é igual você Leandro e o filho? nada não é não olha o cagão eu to cagão quer cagão? o que? ele não ta voando não? é não to voando não sai 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 ai ai é um tiro de bagunça é um bicho vinho moleque amigo 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 você e eu vai tentar derrubar ele eu e tu ai vambora vim pro fight ei amigo eu vou matar ele eae top berlin já terminou ai já acabou o outro lado se você quer tomar tu quer tomar aquela bala o delicia vim ai vim pravi vim 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 eu vou matar o lima, esse lima do ar luto eu não vou deixar, eu não vou deixar ah, eu tô jogando aqui com ele não, filho tá pouco eu não vou deixar e se eu matar ele igual, tipo assim, ó se eu matar ele assim, ó eu tô matinho toma eu acertei no teu amigo, só pra virar no meu verdade você morreu? não, tô vivo cara, você morreu expulsar todo mundo, lima cara, você morreu sabe o que é isso? ei, eu não tô usando você ei, quem que é esse aqui? oh, berlin, top berlin um cara entrou ele tá fazendo bateu ele oh, seu safado você tem que ver na minha live, que bonito foto ele vai ei, quem é que me ajuda oh, por que? eu sou meu amigo, cara oh, os dois são de time mano, eu deu mais nem para no lima, tu não acredita vai, eu, eu, oh, vem aqui, vem aqui, né? ei, tu é time? ei, são time oh, eu deu mais uma espada no lima, tu vai ver bora invadir se eles são time, a gente também é o guin, tá jogando no guin? ei, vem aqui que é só o passo não, ah não, ah toma essa bola toma vou pegar outra arma toma aaaah, ele se matou but, but mano, gente se você tem que ver aquela espada eu estou pegando outra arma, calma eles estão te matando, eles estão te matando o manito sério, cara, eu estou pegando ah, não, agora eu estou brabo eu, o cara, sério vamos fazer time contra ele agora eu estou brabo eu estava pegando ela não estava me mexendo aaaah, que delícia ia ser bonito isso aqui o que vai fazer olha isso aqui ai, que é o meu fome de bônico ei, ei, cadê o meu fome? ai, que é? ai, não, eu fui ei, trouxa vai sentado eu vou invadir peraí, deixa ele fazer a box deixa ele fazer a box deixa ele fazer a box olha a base, tá criança olha a base aqui matei matei mas é muito pro play pro play vou com esses dois malucos aí toma então ali, eu acho que eles estão até chorando menos o lima, claro nossa revolta nossa rebelião toma toma uma granada ai, não tem sai, sai, sai sai tem outra, tem coça tem coça olha o outro aqui o outro está chegando não deixa vai com a gente ah, se eu me matei pelo menos eu derrubo ele não, eu vou morrer eu vou morrer me salve nossa ah, velho ah, não vamos pegar a bazuca sério vamos pegar a bazuca eu estou de bazuca, ué eu vou pegar a bazuca eu não achei o lima o lima o lima tava mentindo com o se fuda o lima está me matando bonito claro que a gente não é cego calma, eu estou com certeza se você quiser tem dois aqui eu acho que vou dar a mãe o que é isso? ei, por favor por que? mas adiciona aí se tu quiser jogar se tu não quiser ir nem adicionar ele vai morrer mas tudo é bazuca ah, usa a bazuca né usa a bazuca morre morre calma, velho olha, mano topo oh, velho tem sua mãe muito chata você é do grupo lá do ass? olha essa jogada olha essa jogada olha essa jogada não mata não coisa olha o que a gente fazer eu morri eu quis fazer só aqui olha essa jogada eu já não tenho microfone olha o seu cartaz olha aí eu estou vendo estou lendo no comentário da minha live vai morrer vai morrer o que? não, mano ai meu deus olha que eu vou comentário é isso? eu posso fazer uma live aqui então eu já estava fazendo mas nada, nada vai tomar tiro tomando tiro o noob é é é é é você ai, 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 ai eu não estou falando de você, cara olha essa jogada olha como é que tem que aqui o olho toda a pessoa renasce ou alguém me mata vai lá oh, tem mais aqui vai tomar a chuva live tem dois me focando mano eu quis fazer essa jogada aqui olha é safado sabe o que é safado? sabe esse tiro? ele vai bem na tua cara essa bala é da sua cara eu estou chegando ei, bonita nossa, como poderia? você não pegou ele ali olha você ah, vai tomar hum a bala não pegou o ai caramba pegou essa jogada olha o maluco vindo o maluco está vindo o bicho vindo olha essa jogada assim eu fiz gente eu vi isso no youtube aprende comigo aprende aprende tem um cara lá gente, aprende eu não vou explicar mais eu não vou explicar é só assim tu atira e espera espera sniper sniper vai dá a cara essa bala aqui vai bem na tua cara ai papai cuidado boa vai dá a cara aí eles estão em uma boca joga agora que eu me lembrei toma aí uau eu matei tá porra maluculada ei ei seu bunda mole vai tomar na quem está vindo uma live olha minha habilidade de boa tá porra ai eu não 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 fui ai fui eu tenho que fui eu tenho que fui eu tenho que fui tem demência me ferrei me ferrei me ferrei me ferrei me ferrei sai daqui ai seu bunda mole sai daqui mano sai daqui olha o outro lá tinha um bazuca hum cadê você ai já bazuca chupa fui eu fui eu que eu queria ai não puro não é você não ai jesus 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 você é que esse Marcelinha se é esse Marcelinho aqui se tu feis aqui eu vou sentar também outra em ai ai manda aí pra mim convite vai tomar na chuva deixa o pessoal aqui te dar certo o Jesus se eu voltar pro lobo acabou, tem ai mano não to fazendo nada to fazendo nada bruno game ah velho, o maluco é maior de sumir quem o maluco é que você ta comendo o maluco é que você ta comendo mano to fazendo nada pra eles to fazendo nada olha aqui olha o outro a que apareceu aqui tu não ta aceitando os pedidos olha só de mim socorro tem o maluco vira de mim ah não ai ta manda pra mim aqui na pressão nada cadê? eu vou matar te costa ah não vei esse azulzinho ai eu vou matar o azulzinho eu vou matar nossa o azulzinho só se prepara tá bom? porque a sua hora ta chegando esse outro aqui eu não vou atirar não isso vem 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 tá contra você só内 fino na cabeça u v nossa eu sou muito boot sei eu não to fazendo nada pra tu lembra a gente é amigo não fiz nada pra você eu fiz nada eu sou a minha vida chata oh moça olha a muxa nossa toma na muxa mas vai te ser na psn é você olha você calma é a pele da bazuca olha o tamanho não ele é meu amigo caramba hum o cara já em cima de mim nossa o cara já em cima de mim nossa onde você leva a bazuca mano ai filho da puta toma ai ta gostando ta gostando ta gostando é uma verdade de tiro meu amigo fica parado mesmo fica 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 parado fica quem é que ta falando quem é que ta falando calma 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 eu quero saber quem é que ta falando é o top boot tem um monte tem um monte de tem um monte de tem um monte de pegou eu estou indo eu estou indo te ajudar amigos não tentam salvar os amigos por que eles são covardes olha o maluco vindo olha o bicho vindo moleque são easy boys caraca velho eu não digo o maluco mas tá falando dos inscritos ah saiu um inscritos só tem ninguém na live agora foi inscrito maluco ah é? ah tem ninguém na live agora tadinho eu sei inscrito eu sei inscrito eu sei inscrito seu canal então deixa ele falar com os outros qual o nome do meu canal? oi qual o nome do meu canal? sei lá berlin rocket nossa tá sabendo legal oi qual o nome do seu canal? oi 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 a oi oi Eu vou mostrar para o meu, ele tem o Iconic Felipe, Felipe Ô Felipe, eu não tenho nenhuma skin, tá? Me dá uma skin, Felipe Não tenho nenhuma É sério, eu não tenho nenhuma skin Eu só tenho essa aqui, o cientista, né? Não tenho nada de skin Conta tudo para o meu pai também Não, ele estava com Felipe Felipe Ô Felipe Ô Felipe Põe o Iconic Põe o Iconic Eu tô ao vivo Eu tô ao vivo Põe o Iconic aí Felipe Por que as pessoas saem, mano? A pessoa tem duas carbônica 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 Nossa, mano Mano, mano Isso falta mais sim Pra mim Deixa de fundo É esse monge da hora É eu que amo Vamos entrar no Dark Melaton No modelo diferente E aí, Dark E aí, Dark E aí, Dô Beleza, cachorro Beleza, cachorro Beleza, cachorro Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Eu tô doente mental Tô doente mental Alguém abastece o mental Ah, eu já morro Eu tô doada Esse foi esse que ele nem joga. Se quiser ficar pelando, não manda. Darcy me lotou. É mano, é mano. Eu sou ruim, mas eu tô ruim. Lembro Darcy, nós jogando lá minha amiga. Tô peidando. É peida não, tá gente? A mão não para, a mão não para. Vocês tão fazendo time? Vocês tão de time? Não, ele não está bonito. A genteá, fiquem batem, batem. Eu fiquei fiquem batem. Eu fiquei fiquem batem. Eu fiquei fiquem batem. Eu fiquei fiquem batem. Eu vou falar, eu vou falar ou não sair. O povo de combate. A gente vai falar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fechando meu fete, fechando meu fete. Então, o que eu faço, eu faço um fete. Vou pegar ela, eu faço um fete, eu faço um fete. Ah, chegou o outro fosca. Ah não, tá aí. Tá aqui no outro fosca. Tá, poxa. Olha os outros. Eu vou pegar fodeus. Não, vem problema. Vem problema, não vale. Regra, regra. Regra do Fort Nelson. Regra do Fort Nelson. Meu Deus, meu Deus. É uma bala, tanta bala, tanta bala. Foi um defecido. Não acredito, não acredito. Toma aí, toma aí. Fica parado ainda, fica mais parado. E aí? Eu errei, que mentirinho. Não vale escura, Roque. Ah. Ah, vai nem nada de curar, vai, Tom. Não, não, roda o que eu... Ô, Dark, eu não consigo ver o seu nome. É, tudo melhor. Você volta aqui. Dark Molotone. Não, Roque, você não rola no final, Roque. Opa, pôs fogueira sem querer. Não, Roque, você não rola no final, Roque. Eu morri. Ah, mano, qual é, Roque? Se eu te odeio, Roque. O que é que saiu? Meu Deus, o que ia ser muito capim, velho. O que é que ele já tá aqui, velho? Eu dou um... som, rap... Eu não aprendo, Roque. Querido, amor. Ah, Darly, você escutou o Jeff. Eu sei lá. O que você ficou o Jeff, Darly. Eu não sou o seu Jeff. Boa, pra desastando a fogueira, velho. É o Darlygue. É o Darlygue. Eu gosto de coco, eu gosto de coco, eu gosto de não põe a boca. Você me disse para o que você não se chama orbe minha. Eu não me disse. Eu não me disse que eu não me deixe de dar certo. Ai meu Deus. Olha ai. Eu estou muito pronto. Mata roca. Apenas que eu confinei mano. Mioque, 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 Mioque. Mioque, Mioque, Mioque. Mioque. Fala Gustavo Melbó! Ah, aí eu vi, essa voz eu vi. E aí gente? Vai jogar um criativo ou vai dormir? Não vai jogar nem um squad aqui com nós não. Fica aí para nós jogar squad. Todo mundo? Pera, vamos ver se... Ah, aqui tem cinco pessoas. A monica joga by light. Vai dormir, meu? Não, mano. Vai jogar teste aqui, ó. Ai, eu vi seu canal. Não. Ah, não. O... É um criativo. Não, ele passou em cima da cabeça dele. Não, eu vi. Ah, não. Ah, não.